Peter Marcos Pereira Magalhães, 21 anos. Mesmo jovem, já é criminoso faccionado. Era procurado há mais de dois anos pela polícia goiana. Ele não é mais um foragido. Foi preso na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Durante os últimos 12 meses, nós promovemos diversos trabalhos de análise de dados, inclusive de levantamentos locais, em parceria com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, com as anuidades de Polícia Pacificadora, pois nós já tínhamos a informação de que ele estava na comunidade do Vidigal. E esse trabalho rendeu fruto, que foi quando os policiais conseguiram localizá-lo e efetuar sua prisão no Vidigal. Era a peça que faltava para ser apresentada à justiça. Ele era procurado por cometer crimes sob o comando de Lucas Souza. Conhecido como Gordo. O primeiro foi o assassinato de Fernando Tomás, conhecido como Muleta, morto com mais de 20 tiros no setor São José, em Goiânia, local de atuação dos criminosos. E depois, no mesmo ano, a morte de Washington Júnior, um jovem sem envolvimento com crimes. Naquele ano de 2021, o Lucas, o Gordo, que comandava parte do tráfico aqui na região do setor São José, também participou de uma outra morte. Ele participou da morte do jovem Washington, na época com apenas 21 anos. Um rapaz trabalhador, que ajudava o pai na tapeçaria da família, que inclusive fica bem próximo aqui a São José, entre a São José e a Vila João Vaz. Ele foi morto nesta praça, a Praça do Monte Cristo, que inclusive dia de sexta tem uma feira. Ele foi morto durante o funcionamento da feira, mais ou menos nesse local aqui, onde eu estou, e o Douglas Felipe está mostrando para vocês. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Como é que essa história que resultou na morte do Washington começou? O Washington, ele e o pai dele teriam vendido um carro, um Monza, antigo aí, no valor mais ou menos de uns seis mil reais, para uma pessoa. Essa pessoa, que eles não sabiam, também era um cara envolvido com o crime, que foi morto, inclusive, em confronto com a polícia, lá na região de Brasabrantes. Quando esse homem morreu, o carro ficou ali com a família dele. E aí o padrasto dele passou, vendeu esse Monza velho para esse rapaz aí, o Peter, que foi preso lá no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, lá abrigado pela facção criminosa a qual ele faz parte. E aí esse carro ficou com o Peter por aqui, eles ficavam muito nessa região, aqui da Praça do Monte Cristo. Era o ponto onde esses traficantes se reuniam. Por aqui eles mandavam e desmandavam. Vendiam droga, mandavam matar desafetos. E aí esse rapaz, o Washington, sem envolvimento nenhum no crime, ele e o pai dele, certa vez, viram o carro estacionado do lado de lá. O carro estava estacionado aqui, eles ficaram, perguntaram ali de quem que era o veículo. E aí esse Peter falou, não é meu. E o Lucas falou, não é meu. Ficou jogando um para o outro. E aí, pai e filho resolveram entrar em contato com a polícia, a polícia veio, olhou o carro, falou, ó, cadê o documento do veículo? O documento estava com o pai e filho, eles eram os donos do carro. Então, a polícia entregou o carro para eles, o carro ficou lá com eles, e aí o Washington tentou, eles ficaram ali com o carro. O Peter, então, ficou sem o carro naquele momento. O Washington só entregaria o veículo se eles pagassem as multas lá que foram feitas, que davam ali 5 mil reais, quase o valor do carro, inclusive. Foi aí que o Peter decidiu que eles pagariam com a vida. Naquela sexta-feira, dia de feira livre, aqui na Praça do Monte Cristo, o Washington, na época com 21 anos, estava sentado ali com alguns amigos, numa barraca que vende, inclusive, chope. Ele estava ali com os amigos dele. O Peter foi lá no Lucas, do outro lado da praça, pegou a arma, uma pistola, e foi lá na mesa, onde o Washington estava com os amigos. Só que aí, como ele estava no meio, ali de muitas pessoas, o Peter voltou atrás. Não quis matar o Washington filho ali mesmo. Ele foi, falou para o Washington, segundo testemunhas, ó, vou lá, vou pagar tudo lá, vou buscar o carro lá na sua casa semana que vem. E o Washington falou, beleza, beleza. Tudo bem. Pegou na mão da vítima, bateu nas costas dele. E aí ele voltou. Foi lá no Lucas, o gordo, e falou, ó, vou te entregar a arma aqui, não vai rolar de matar ele, não. Aí o Lucas teria falado, vai matar sim. Você pegou a arma, inclusive, o rapaz aí, o Peter, estava devendo o Lucas, porque ele teria batido um carro do Lucas numa rua aqui próxima, na Avenida Padre Wendel. E aí o Lucas teria falado para ele, ó, vai lá e mata. Resolve essa bronca aí, que inclusive você não tem mais dívida comigo, se você fizer isso. Aí sim, foi o comando para que o Peter atravessasse a praça, irse até aquele ponto ali, e ficasse esperando. quando o Washington filho levanta para ir ao banheiro, os banheiros montados ali, o Peter vai atrás, o Washington não estava sozinho, estava com um amigo, e aí o Peter chega lá e dispara várias vezes, vários tiros de pistola contra o Washington, que cai e morre ali mesmo. Depois disso, Lucas foge, Peter também foge, Lucas é encontrado antes, inclusive, na data desta segunda-feira, ele foi a júri popular, e foi condenado a 16 anos de cadeia, pelo mando da morte do Washington filho, e no mesmo dia, o Peter é preso no estado do Rio de Janeiro, e agora vai responder na forma da lei. Ele estava, inclusive, com uma pistola de calibre restrito na cintura, foi cumprido o mandado de prisão preventiva, por conta desse homicídio tentado consumado aqui, e também autuado em flagrante, pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O advogado ajudou a família na acusação dos bandidos. Os parentes da vítima receberam isso, assim, de uma maneira muito mais tranquila, muito mais objetiva, cumpriu a justiça, e agora que a gente também ficou a par, que o Peter, até então foragido, foi preso lá no Rio, e está vindo para Goiás. Então, assim, os parentes da vítima ainda estão esperançosos que possa também ser feita a justiça com esse segundo envolvido acusado. O pai só descansa quando vê justiça total ser feita. Tirar pelas costas, eu prometi que eu ia fazer justiça, eu ia correr atrás da justiça, e estou correndo atrás, e até resolver o último ponto. Só sossega o dia que resolver o último ponto.